1, 2, 3 Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Vamos à luta, a gente tem mais que lutar Tem que ir na nossa diretriz Ganhar e tentar ser feliz Vem pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos Negro ou branco, e se unir E tanto no mar, só razão Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Você já não quer mais amar, tem que lutar sem direção Encontra perdido no caio, querendo encontrar solução Amigo, não vá se entregar Você tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ou o branco, se unir E tanto no mar, só razão Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Com vocês agora, vamos mulher Vamos juntos, vai chegar Eta vida, eta vida de cão A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração A gente guia, a gente chora, a gente abre o coração Esse é o nosso grito.